Ele deve ser mulher. Nos carnavais prodígios, nos carnavais de outros anos, o carnaval de 97 trouxe um jardim mais despido e mais surpreendente. Não comentamos coisas que não são sérias, nem cuecas de políticos, mesmo que sejam ministros do governo regional. Que seja o presidente do governo regional. Mesmo que seja o presidente do governo regional, as cuecas dele são iguais às cuecas de todos os portugueses. Há políticos que não se preocupam muito, mas há também quem não deixe passar em claro frases como esta. Não é admissível ou aceitável que, com declarações repetidas deste género, uma pessoa destas possa continuar a ser conselheiro de Estado. Sinceramente, prefiro não dizer nada. E penso que o país entenderá porque é que eu não quero dizer nada. Almeida Santos promete tomar posição, apesar de Alberto João Jardim já ter desmentido as frases. É que o jornal garante que tudo o que aparece escrito foi mesmo dito. Fosentão da Ponte não ficou surpreendido com a prorrogação do seu mandato à frente.